Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é também um mini-vlog a mostrar as comprinhas que eu fiz, portanto no Continente, no Aldi. Agora vamos ver então as comprinhas do Continente. São coisas que vão acabando, comprinhas que são precisas de comprar cá para casa. E então acabei por pôr tudo aqui em cima da mesa, como estão a ver. E vou-vos falar então aquilo que eu comprei, basicamente. Quero-vos mostrar aqui. Eu tive que ir basicamente a dois supermercados, porque ao Aldi fui buscar os meus tomates cherry, que eu tanto adoro. E no Continente as únicas coisas que eu estava assim mesmo a precisar basicamente era mesmo só do leite, do detergente para a roupa. E destas coisinhas que eu vos vou mostrar, obviamente. E desembora. Arranjei aqui a posiçãozinha para vocês ficarem. E será muito mais fácil também de vos poder mostrar com as mãos livres, porque com a mão até filmar depois não é bem a mesma coisa. Então vamos começar aqui. Já sabem que eu vou deixar os preços a torrer aqui por baixo, sempre que eu vou falando dos produtos. Pronto. Comprar no Continente o queijo flamengo em fatia expressa. Eu normalmente compro sempre assim estas embalagens, que vêm com 200 gramas cada uma. Este queijo é mesmo muito bom, é mesmo flamengo. E é um preço atual, portanto vou deixar aqui a passar os precinhos, já sabem. Depois comprei também fiambrinho. Fiambre do Continente. Que eu pedi quase 200 gramas. Foi 1,65 euro. É da Pá do Continente. Comprei peitinhos de frango. Estes peitinhos de frango que estavam assim embalados. E normalmente no vídeo anterior. Vou deixar aqui no card a passar também as comprinhas anteriores que eu fiz. da semana. E comprei, como é que é dizer, frango em vácuo. E isso sai muito mais em conta, porque traz muito mais peitos de frango. Portanto, eu não sei se vocês já chegaram a ver esse vídeo. Eu vou deixar passar no card, como já disse. E portanto, custou-me 6,72 euros. E o outro que eu comprei, custou-me 7 euros e algo. E ainda trouxe muito mais peitinhos de frango, pronto, para fazer variados. Porque eu ainda tenho muita coisa dessa aqui em casa. da carne que eu comprei. Portanto, me sobrou bastante. E foi isso. É bastante económico. É isso que eu queria dizer. Depois, como já me tinha acabado, comprei então o vinagre de limpeza do Continente. Com aroma a limão. E é bom para desinfetar as máquinas. Lavar a roupa. Da loiça. E às vezes faço assim a lavagenzinha. Para elas se desinfetarem. Também limpar as bancadas da cozinha. Todas essas coisas. É muito bom. E eu gosto muito, muito, muito de ter sempre vinagre de limpeza cá em casa. Depois comprei desta vez feijão frade. Porque a minha amiga Nidia... Um beijinho Nidia. Para ti, a minha amiga do Algarve. Ela falou-me do feijão frade há dias. E então fiquei com o feijão frade atrás da orelha. Eu não sou muito fã dos feijões. Mas, de vez em quando é bom. Eu gosto assim com ovo e atum. E assim com azeite e vinagre. É muito, muito, muito bom. Eu gosto muito. De vez em quando compro e como. Não podia faltar comprar, portanto, aqui os espargos verdes do Continente. Eu sou louca por estes espargos verdes. Quando fui à Alemanha, a minha amiga tinha lá. E comecei a amar os espargos verdes. Tanto os verdes como os brancos. Portanto, mas assim, de embalagem. E eles realmente são um bocadinho caríssimos. Como já viram aqui no preço. Mas eu perdi a cabeça e pensei. Não quer saber, eu vou levar. Pelo menos esta vez vou levar. Porque isto é mesmo qualquer coisa de bom. Tem que estar a crescer a água na boca. Depois, comprei aqui também. Duas latinhas de atum em azeite. Portanto, também marca Continente. Comprei também. Esta farinha de trigo integral. Da Altior em Fibra. E é do Continente da marca Equilíbrio. Para fazer as panquecas. E isso assim. Achei por bem comprar. Portanto, esta assim mais integral. Eu andava para a cura da espelta. Assim é que é. Da farinha espelta. Mas o que encontrei-me era assim de pacotinho. Era dentro de uma caixa. Portanto, e era mais caro. Por isso não trouxe. Portanto, trouxe esta. Vou experimentar. Para ver se é boa. Não é? Então, depois também aproveitei a deixa. E trouxe flocos da Vale Integral Finhos. Com Altior em Fibra. Fonte de proteína. E trouxe também da marca Continente. Da marca Equilíbrio. Pronto. Desta gama de Equilíbrio. Vou experimentar estes floquinhos da Veia. Também. Depois, estava em promoção. Uns detergentes da roupa. A via da Persil também. Que é o que eu estou a gastar atualmente. Mas também estava este. Porque são de 100 doses. É o extra. 100 doses não. 92 lavagens. Mas enganei-me. 100 doses eram outros que eu estava lá a ver. E tem orquídea. É aromaterapia frescura sensacional. Tem óleos essenciais. Da orquídea da Malásia. E sândalo. Ok? Então trouxe este. Este é bem grande. Como estão a ver. É assim. Eu pessoalmente não é dos meus favoritos. Gosto mais do Persil. Mas achei por bem testar. Querem cheirar? Cheirem. Não cheirem ainda. Não vai encher. Mas foi o que eu trouxe. Portanto vou deixar aí a passar. Já sabem. Já passou provavelmente. Os preços. E estava em promoção. Há muita coisa da roupa em promoção. Como também da máquina de lavar a loiça. Comprei mais um pacozinho de Coca-Colas. Que também não pode aqui faltar em casa. Trouxe também bacon fumado do Continente. Também esta embalagenzinha. É de 150 gramas. Que é muito caro. Está tudo muito caro. Realmente. Trouxe também para testar. Estas galetes pré-refeições de milho. Que é bom sempre comer uma tostinha. Com um bocadinho de queijo por cima. E eu gosto muito. Quer dizer. Eu ainda não testei esta. Diz que é de 23 calorias. Por cada bolachinha. Não é? Destas de milho. E é de pasto de ouro de gordura saturada. Fonte de fibra. E zero de adição de açúcar. E sem sal. É desta marca. É isento de glúten também. E sal o tem. Saúde e bem-estar. Portanto eu vou testar. Quero andar assim. E provar algumas coisinhas diferentes. Para a saúde. E quero testar assim. Obviamente. Algumas das coisas. Trouxe também. Um franguinho assado. Que está aqui dentro do saquinho ainda. Ele custou 4,20 euros. Comprei também aqui. Três maçãzinhas. Estas são da Alcobaça. Tá? Comprei estas três maçãzinhas. Porque a gente não é muito amigos e fãs de maçã. Mas a gente para fazer qualquer coisa com a maçã. É bom. Eu gosto de maçã cozida. Não gosto de maçã assim. Eu não é não gostar. Eu como. Mas faz-me impressão. Então. Quando estou a trincar. Faz-me aquela impressão. A textura da maçã. E se for cozida ou assada. Adoro. Portanto. Trouxe três. Também novamente. O queijinho fresco para barrar. Dá-lhe de ervas. Que eu amei. E não me fez nada mal. Portanto. A lactose. Problemas da lactose. Porque eu sou intolerante à lactose. Vocês acharam que no último vídeo. Eu disse que tinha um bocadinho de receio. De provar. Portanto. Esta manteiga. Ou este queijo de barrar. Porque poderia ter. Lactose. E tem lácteos. Portanto. E poderia me fazer mal. Porque eu sou intolerante. Mas pelos vistos. Não me fez nada mal. E eu gostei imenso. Eu adoro. Estas coisinhas. Assim. Vababá. É fantástico. Naquelas secções. Às vezes. Que estão dentro dos corredores. Do continente. Tem. Às vezes. Uns. Umas caixinhas. Em que. É quase tudo a um euro. Então. Eu comprei. Estas. Molinhas. Para fechar os sacos. Achei super interessante. Eu sempre pego nisto mesmo. Sempre no sítio. E digo. Opa. E prendo. Mas pronto. Não é tão. Tão. Como é que é de explicar. Tão bonito. Ou tão esteticamente bonito. Então. Acabei por trazer. Finalmente. As molinhas. Para. 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 Para prender. Os sacos. Ou as embalagens. Que estejam já abertas. Portanto. Trouxe. Elas trazem aqui. Quatro grandes. Outras. Quatro médias. E. Estas são mais. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E seis pequeninas. Portanto. Por um euro. Valeu super a pena. Como podem ver. Está aqui. Um euro. Muito fixe. Depois. Andei a ver a recepção das pilhas. Como eu já vi aqui. Vários vídeos. Se vocês mostrarem as pilhas. E que trazem uma embalagem por um euro. Assim. Tive uma embalagem inteira por um euro. Mas eu não consegui achar. Portanto. O que eu achei. Foi estas. Estas de 1,99. Que até estavam em promoção. E que estavam 1,74. Todas estas. E estava a precisar de pilhas. Portanto. Esta marca é a Boost. Portanto. Não sei. Se isto serão muito boas. Mas pronto. E tive que trazer também. Das pequeninas para os comandos da televisão. E assim. Portanto. Tive que trazer. Não tive outra. Depois. Trouxe pãozinho. Também. Este pãozinho. É assim. Já fatiado. Portanto. Ele custou 99 centimos. E é de Rio Maior. Eu adoro este pãozinho de Rio Maior. Trouxe também aqui. Desta vez. Só uma caixinha. De. De cafés da Dolce Gusto. Porque. Não havia nas parteleiras. Das que eu costumo trazer. Que são as duas embalagens. Que é por 14 euros. E qualquer coisa. E elas são de 30 cápsulas. Portanto. 30. Tá. E é isso. Portanto. São da Bondi. Iogurtes. Eu não posso beber um iogurte normal. Como sabem. Sou intolerante à lactose. Então acabo sempre por escolher esta marca da Altro. Que é das minhas marcas favoritas. Produtos sem lactose. Portanto. E produtos naturais. E. São de. São lactose. É lactose free. E traz sempre. Duas embalagens de frutos. De vermelhos. Morangas e amoras. E depois. Da amora preta. De blackberry. E eu gosto imenso. Para pôr com a granola. Que também. Eu vou. Vou receber a granola. A minha filha vai me trazer granola. Então. Para fazer assim. Um lanchinho. Ou um pequeno almoço. Portanto. Trouxe assim. Esta embalagem de quatro. Eles são caríssimos. Gumas. E frutas. Que é o que eu vos vou mostrar aqui para a frente. Trouxe quatro tomatinhos. Quatro tomatinhos. E. Para ter aqui. Para salada. E assim. Mais uma alface. Esta está bem verdinha. E está bem. Boa. E também não é muito grande. Portanto. Trouxe mais uma alface. Trouxe também. Alho francês. Eu trouxe aqui o alho francês. Assim. Desta vez. Portanto. Ele é também do continente. Trouxe para uma sopa. Ou qualquer coisa do tipo. Ou para os cozinhares mesmo. Trouxe a abóbora. Não podia deixar de trazer a minha abobrinha. A abóbora menina. Trouxe aqui também. Mais um saquinho. Desta vez. De espinafres baby. Do continente. Isto costuma trazer. 170 gramas. E podia faltar. O molho de brócolos. Então. Trouxe mais um brócolos. Portanto. Este é maiorzinho. E está bem verdinho. Portanto. Assim de fruta. Fui reabastecer algumas daquelas que eu já tinha acabado. Portanto. Trouxe novamente mais uma metade do ananás. Que não é ananás. É abacaxi. Abacaxi. Foi o que eu trouxe. E ele custou-me basicamente. 1,31 euros. 1,31 euros. Esta metade. E estava-me a esquecer aqui ainda do continente. Comprei também o leite. Desta vez comprei magro porque não havia meio gordo. Porque eu costumo trazer sempre meio gordo normalmente. E desta vez não havia. Tive que trazer assim. O de sem lactose. Mas magro. Eu não gosto muito de leite magro. Prefiro meio gordo. Mas pronto. Já dá para remediar. Pronto. Mas ainda do continente. Ainda também me esqueci. Comprei. Portanto. Esta infusão H2O da Prozis. Como podem ver aqui. E isto é de ananás. De sabor a aroma ananás. Porque. Tive curiosidade em experimentar. Isto põe-se em água. Portanto. Em litro e meio de água. E se quiserem com menos intensidade de sabor. Podem pôr em 4 litros de água. E eu vou pôr a saqueta em 1 litro e meio de água. Porque eu sou difícil de beber água. Então. Será uma boa forma de ter paladar dentro da água. E que estou cêntimos. Pronto. Para deixar aí a passar o preço. E vou experimentar. Portanto. Achei super curioso. E vi outros sabores também. Porque o continente também vende coisas da Prozis. Como proteína. E essas coisas todas. Isto está tudo na parte biológica. E assim. Portanto. Achei super interessante. E vou testar. Depois. O que vos venho mostrar aqui. São coisinhas do Aldi que eu comprei. Porque eu fui lá. A propósito de ir buscar os meus tomates. Tomate cherry. Porque eu sou louca. Por este tomate cherry. Portanto. Trouxe logo duas embalagens. Depois. Trouxe aqui. Este queijinho. Fundido em fatias. Para fazer. Tostas. Ou para pôr no pão. Ou whatever. Gosto sempre muito de ter. É desta marca. Val Blanc. Depois. Trouxe aqui. Dois miminhos. Que já há muito tempo não comia. Portanto. E trouxe aqui. Desta marca de Itália. Tortelline Ricotta Spinassi. Ou seja. É de espinafre. Portanto. Isto Tortelline. Estou ansiosa de experimentar. E também. É vegan. Comprei também. Ravioli. Que eu sou louca por ravioli. E este é de cogumelos. Portanto. Também é vegan. Ok. Muito bom. Cá em casa. Utilizamos sempre o açúcar branco. E a minha mãe sempre usou este. Açúcar amarelo. Mas como para fazer bolos. E fazer assim. Mas panquecas e tal. Para experimentar aquela farinha que eu comprei. Eu decidi trazer então o açúcar amarelo. E a trazer também o mascavo. Porque eu quero experimentar os açúcares. Depois. Trouxe aqui uma coisa muito curiosa. Que é esta gordura de coco. Como podem ver aqui. 100% gordura de coco virgem. Para uso culinário. Se querem ver. Até vos vou mostrar. Ops. Ela é completamente branca. Cheiro. Não tem cheiro. Portanto. Trouxe esta manteiga também para experimentar. Por acaso. Achei curioso. Gordura de coco. Nunca tinha visto. E pronto. Diz que o paladar é neutro. E pode ser utilizado em altas temperaturas. Então vou testar. Made na Alemanha. Claro. Muchen. Que é Múnich. Ok. Portanto. É de lá. Para terminarmos aqui. Trouxe aqui. Este salmão fumado. Portanto. Para testar. Estava com um preço também razoável. Em comparação ao do mini preço. Que era um absurdo. Uma pessoa nem pode lá chegar. Não traz muitas fatias. É certo. Mas isto também é um miminho. Porque também nem sempre podemos ter. Porque isto é muito caro. As nossas carteiras. Obviamente. E não pode-se comprar sempre. Portanto. Trouxe-se para testar aqui. Com estas tostinhas. Que vocês estão aqui a ver. Que não é tostas. É pão. Pão de nozes. E diz aqui. Que é uma. 1,5 vezes mais. Proteínas. E 61% menos. Hidratos de carbono. Do que um pão integral. Normal. Portanto. Elas vêm assim. Em vácuo. É este tipo de pão. Na Alemanha é muito comum. Realmente. Ter este tipo de pão. E eu adoro. Portanto. Eu adoro os pães. E as cenas todas da Alemanha. Porque eles fazem uma variedade. De coisas fantásticas. Então eu trouxe para testar este. É pão proteico. Com 5% de nozes. Portanto. Vou testar. E para terminarmos. Trouxe aqui. Estes glosiços. Que não são nada proteicas. E nada saudáveis. Que são estes. Coconut Beats. Que é. É chocolate. Parece aqueles. Do outro chocolate. O Bounty. Mas traz duas. É uma saqueta. Com dois. Chocolatinhos. E eles são muito bons. E super baratos. Portanto. Trouxe. E é isto pessoal. Trouxe. Estas comprinhas. Pequenininhas. Do Aldi. Porque não. Já tinha basicamente. Quase tudo. Fui de propósito. Só para buscar. Então. Os tomates cherry. Virem para mim. Para se tornar um bocadinho mais fácil. Para vocês me verem a cara. Porque não é estranho. Estar a mostrar as coisas. Estar a falar. E vocês não estarem a ver a cara. Entretanto. Comprei só isto. Porque era mesmo isto. Que eu estava a precisar. Era mesmo basicamente. Só dos tomates cherry. São muito bons mesmo. Basicamente. Foi estas suas comprinhas. Que eu comprei no Aldi. Não foi grandes coisas. Achei super curioso aqui. A manteiga de coco. Eu não estava nada à espera. Uma gordura de coco. Especial para fritar. E assim. Talvez faça menos mal. Obviamente. Até porque eu costumo usar sempre azeite. E azeite caseiro. Até nem um azeite qualquer. É um azeite caseiro. Também não faz assim tanto mal. E é isso. As minhas comprinhas. Desta semana. Portanto. Eu espero que vocês tenham gostado. E já sabem. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Se vocês gostam deste tipo de vídeos. Subscrever aqui abaixo do canal. No botão vermelho. Ativar também as notificações. Porque sempre que eu publicar aqui um vídeo. Tu recebes. A notificação de que eu publiquei vídeo novo. Deixar aqui o teu comentário. Claro que é super importante. Espero que estejam todos bem. Dentro do possível. Um beijinho enorme. E até ao próximo vídeo. Tchau.